Zumbi, comandante, guerreiro, roubunier, ferreiro, maior capitão, da capitania da minha cabeça, mandai a alforria pro meu coração. Em 2010, nós conseguimos premiar 20 projetos nas 5 regiões brasileiras, um de teatro, um de dança, dois de artes plásticas por região. A gente conseguiu até regiões que não costumava participar. Por exemplo, um dos premiados é de Rondônia, outro do Rio Grande do Sul, de cidades do interior. Então, a gente conseguiu uma divulgação grande, através de um site, que nós tivemos mais de 11 mil acessos, sendo 7 mil e pouco brasileiros e o restante do exterior. Você vê que o prêmio foi bem divulgado nacional e internacionalmente. A próxima edição, a segunda edição, nós vamos tentar premiar o mesmo número ou mais. A gente ainda está em captação de recursos. Esse projeto é uma parceria entre o CADOM, a Fundação Palmares, que nos dá o apoio, junto comigo, o MINC, e a Petrobras, que, através do mecenato da Lei Rouanet, a gente conseguiu da Petrobras 1 milhão e 500, sendo que 1 milhão é prêmio, por enquanto. E a gente está captando ainda a informação, sendo que se inscreveram, foram 600 e poucos projetos, 480 estavam dentro dos parâmetros, foram selecionados esses 480 e foram premiados 20. Os pretos não gostavam de chamar ela de moleca, e eles trataram logo de arrumar um nome para ela. Ah, vamos chamar ela de noite, que ela é preta com a noite. Eu nunca vi mais preta, mas eles não gostaram não, porque a escravinha, ela era magrinha, magrinha demais. Me guiuba, não vá. Nem emprestava. A escravinha continuava sem nome. Negra, ô negra, me tira esse bicho o pé. Ela tirava, ela banava. Mas vai que um dia, a escravinha, sem nome, ela danou a raspar a parede para comer. O senhor não estava nada, ela ia lá e ó... Raspava e ó... Comia um tiquinho. Não engordava não. Mais parede que ela comia, mais magrinha ela ficava. O senhor perdeu a paciência, mandou chamar o... O feitor, me põe essa moleca no quarto escuro. Se antes por isso, ela continuar a comer parede. Aí, você me sapeca um bolo nas tuas mãos que eu quero ver. O quarto escuro estava sem de aranha, mas a escravinha conseguiu dormir. E ela sonhou, ela sonhou que estava com fome e danou a raspar a parede para comer. Raspava tanto que encontrou uma coisa dura, sabe o que era? A botija de ouro que todo mundo procurava desde o descobrimento do Brasil. A botija de ouroiava tanto que o quarto parecia a tia. O feitor que ia passando, viu aquele clarão. Que luz é essa aí, diabo de ninguém? É... É um montão de vagarume que eu achei que eu vou lá no brejo enterrar. Mas o feitor não acreditou não. Aí a escravinha sem nome, ela tirou a bandola da cabeça e embrulhou a botija bem embrulhada. Quando o castigo acabou, o feitor abriu o quarto e perdentou. Que embrulhasse aí, diabo de negrinha. Ah, feitor, é... É aquele montão de vagarume que eu achei que eu estou indo agora lá no brejo enterrar. O feitor não acreditou não. Aí a escravinha sem nome, ela correu para a senzala. Fobelkice, achei a botija encantada que todo mundo procurava desde o descobrimento do Brasil. Fobelkice, como é que eu boto a botija de ouro para funcionar? E, minha filha, é só, Sunzeu, esfregar com as costas do dedo maior que todos. Diz efeito, caiu que caiu o dinheiro, caiu que caiu o dinheiro, o dinheiro, o dinheiro, o dinheiro... Fobelkice, e pra parar, vem aí o feitor. E, minha filha, é só, Sunzeu, estalar os cinco dedos. O feitor, porém, viu aquele clarão. Que luz é essa aí, diabo de negro? É, ô, feitor, é aquele montão de vagarume que eu estou indo agora lá no brejo enterrar. O feitor não acreditou, não. Aí, ele correu para avisar para o senhor. Ô, senhor, senhor, ó, ó. A escravinha, aquela negrinha sem nome, ela encontrou a botija encantada do tempo do Carlos Magno que todo mundo procurava. O senhor aí, mandou, jamais, escravinha. Cadê a botija de ouro? Não tem botija não, meu senhor. O que tem, é, é um montão assim, ó, de vagarume. Cadê o montão assim, ó, de vagarume? Ué, tá lá no brejo, enterrado. O senhor, aí, mandou cavar. Cava que cava, 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 cava que cava. Só voava grilo. Ficou com uma raiva. Mandou botar a escravinha no tronco. Mandou passar mel na escravinha. Que era para de noite, as formigas de barriga mistrada comerem nela. Quando de noite, as formigas de barriga mistrada vieram para comer a escravinha, saiu do brejo um montão de fisca-acende. Ficou tudo tão iluminado que nenhuma formiga chegou perto. De manhãzinha, o feitor veio ver se a escravinha tava ruída. Ué, cadê que não tava? Ó, faz mal não, né? Ó, neguinha, cê espera, espera a noite que vem. Na outra noite, quando as formigas de barriga mistrada chegaram, saiu do brejo novamente um montão de bagalume. Acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, 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 apaga e volta no tronco. Parma não, espera. Ó, ó, neguinha, cê espera a noite que vem. Mas na outra noite, não acontecia nada. Agora, vou contar uma coisa pra vocês. Ó, 549 noite foi igual. Mas a escravinha lá, ela já tava tão magra. Mas ela já tava tão magra. Mas ela tava tão magrinha que o tronco não prendia mais. Ela fugiu. E foi procurar o Senhor. Senhor, tá aqui, ó. A botija de ouro. Eu não quero mais não. Aí ela explicou pra ele como funcionava. Mas ela não explicou como fazia pra parar de funcionar. ainda o Senhor toca fazer dinheiro. Toca fazer dinheiro. Toca fazer dinheiro. Toca fazer dinheiro. Dinheiro, 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 Tanto dinheiro que fez que a casa grande começou a afundar. Quando a casa grande já tava pulhada, de moeda ele gritou pra Cezão. Ei, idioma de negros. Como é que faz pra parar? Esse negócio. Cadê? Que nego algum escutou. A casa grande, olha, ela tinha ficado lá embaixo, né? Os escravos, tudo aqui em cima, tudo livre, tudo sem dono, todo mundo que passava queria saber que buraco tão fundo que era aquele. Agora, os escravos não eram mais escravos? Contavam. Existiu, o meu florado lembro do Brasil. Existiu, como o clarão do sol que a liberdade produziu, refletiu. E na luz da divindade como o santo de oloro reviveu. a utopia a utopia um por todos, todos muros. Que louco que todos quiseram por todos os santos evandos. Que louco que todos nós ainda hoje desejamos tanto. Que louco que todos lavaram todas as águas no pranto que louco que todos tiveram de tomar a mão e lutando. Mas existiu o meu florado mesmo no Brasil. Existiu que veio do totopor morreu de novo ressurgiu refugiu barbão de tantas cores carnaval que sonho meu renais eu que louco agora sim você e eu que louco 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 que é que foi você falou alguma coisa? Perguntou? O feitor? Perguntou pelo feitor? moço olha eu não sei se o feitor ficou lá embaixo com o seu dono agora como ele vivia dizendo para a escravinha olha espera 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 a noite que vem a nossa escravinha ela acabou ganhando esse nome a noite que vem tem tudo que anda tem tudo que voa tem tudo que nada se pode tocar não há nada memória estendida do chico cheio de babados e rejeição do mar ganhei de presente da lua crescente de um sol comigo vazou quem pensa que minta quem diz que eu terei não vê que a menina que eu terei dançou lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá- Obrigada. 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 É sempre bom essa coisa do reconhecimento, não é? É um incentivo para que a gente continue a nossa luta, que é a água. E eu gostaria de me pronunciar com uma saudação. Zumbi, comandante guerreiro, ou unheiro, ferreiro, maior capitão. Da capitania da minha cabeça, mandai alforria pro meu coração. Obrigada. 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 Obrigada.